canal o rei da amdunha youtube mais um vídeo dessa vez voltamos a cidade de bezerro belíssima feira nessa manhã chuvosa em caruaru a gente agradece rapaziada mandar pra essa turma que acompanha o trabalho da gente agradece por tudo se lembre sempre de deixar o joinha e deixar um alô pra vocês que queira fazer vídeo na sua chaca para vender sua casa no sítio seu sítio seu terreno entre em contato com o rei da amdunha a gente agradece aí vamos mandar um abraço à turma da laboremos recomendamos que você assista o vídeo no nosso canal da laboremos onde são máquinas de ótima qualidade e procedência bueno capim bueno mandacaru transformando em ração animal então a gente agradece a parceria com a turma da laborema rapaziada manda uma outra do nosso amigo paulo brito e todas as terças-feiras sempre está aqui em caruaru vendendo muda do capim a sul qual a gente mandou abraço mais um vídeo filho de bezerro uma mistura de gado com cavalo tamo junto no rei da amdunha youtube mais um vídeo a partir de agora de volta aqui a cidade de bezerro nessa manhã de sábado tá aí o movimento a partir de agora mais um conteúdo do trabalho rei da amdunha a gente agradece vamos pesquisar aí pra vocês gente mandar um abraço à turma que acompanha o trabalho da gente dizer atenção região de bezerro gravatar toda a região aqui você quiser fazer um vídeo seja uma casa no sítio para venda uma chacra né um vídeo particular na sua propriedade entre em contato com o rei da amendoim o nosso telefone está nesse momento aparecendo na tela do nosso vídeo a partir de agora mais um trabalho com a marca rei da amendoim tamo junto olha aqui tem uns cavalinho daqui a pouco a gente vai fazer uma pegada essa manhã iniciando mais um trabalho do canal rei da amendoim pedir que você se inscreva deixe o joinha pra gente continuar com essa pegada no youtube com o trabalho das feiras a gente agradece a turma vamos seguir pesquisando aqui no primeiro curral né do meu cumpade antônio antônio é gente diferente acaba bom antônio tudo bom né tá aí os pequenos nessa manhã de sábado aqui em bezerro de volta começa de quanto seu antônio hoje a partir de dois contos de dois mil né de dois mil vai até quatro mil até quatro mil até quatro mil os grandão né aí ó deixa aí o movimento aí ó vem tem um preço bacana a gente segue com as imagens aqui vamos conversar com o patrão daqui a pouquinho aí ó feira de bezerro nessa manhã de sábado a gente convida toda turma né atenção região você quer vender seu gado seu rebanho vem aqui pra bezerro que em bezerro tem feira todos os sábados a partir de cinco da manhã né pronto uma vez satisfação me diga uma coisa como é que tá as coisas tá boa graças a Deus chovendo né chovendo né é e a feira tá boa tá boa tá começando começando devagarzinho né me diga uma coisa são quatro grandes é seis grandes seis grandes que inicia de quatro mil pro diante né é e os pequenos a dois mil a dois mil ok minha joia quer deixar o contato telefone não né na feira não na feira mesmo vem na feira né é valeu só Antônio a gente agradece o senhor viu tamo junto e mais um lote bacana aqui na feira de bezerro nessa manhã aqui ó aí rebanho de qualidade e procedência aí ó tem quatorze quatorze inicia dois mil reais né de dois subindo a partir de dois de dois por diante é de dois por diante aqui nessa manhã aqui na cidade de bezerro rebanho o que na razão de sete a oito é entre sete e oito arroba aqui ó show nessa manhã aqui na cidade de bezerro iniciando dois mil dois mil procura meu cumpade meu cumpade Totinha Totinha do gado vai mandar aula pra quem para Totinha para Totinha meu cumpade olha aí ó quem manda é o senhor é o genivan genivan um abraço aí para Totinha tamo junto mata galinha e nós tá chegando olha aí e bota aquela pituinha envelhecida e a pituinha envelhecida tem lá na vitória lá aqui na cidade de bezerro com esse rebanho de qualidade algumas vaquinhas pareidas nessa manhã e a gente segue pesquisando para o canal rei da amidoinha aqui ó isso é uma bezerrada boa de procedência e qualidade nessa manhã olha aí ó quatro mil e quinhentos e os garrotos começam dois mil né inicia de dois mil reais aqui nessa manhã daqui na cidade de bezerro a gente segue em frente pesquisando para vocês como é que tá a feira hoje? a feira tá boa muito inverno bastante pastagem né muito comer e o movimento tá bom das viagens? tá graças a Deus é bom demais e é né sempre tem umas viagens tem muitas tem o seu nome é o? Renato Cababon Renato do Gado é da Toyota da Toyota né valeu minha joia um abraço pro senhor viu? direto aqui da feira de bezerro canal Rei da Amido no YouTube nessa pegada aí logo cedo bezerrada aí de qualidade e procedência nessa manhã feirinha bem animada bastante gente a gente convida você todos os sábados pra feira de bezerro ficam as imagens aí ó é a qualidade aí ó jovem na razão de 10 arroba por diante entre 7 e 10 por diante né 800 reais pra botar ajeitar aqui com o rapaz aqui ó são quantos? 18 são 18 aí entre 8 a 10 arroba tem mais né 11 a 12 11 a 12 de 11 a 12 por diante ok a gente agradece aqui segue em frente né bom dia amigo satisfação mais uma vez aqui em bezerro são quantos rebanho? tem 18 18 na razão de 3 mil e 700 700 né pra vender completo né é conta o telefone DDD 81 95 10 39 24 falar com você mesmo né lembrando que é o zap isso valeu minha joia tamo junto qualidade dos animais nessa manhã aqui na cidade de bezerro tamo junto canal rei de amendoim de bezerro nessa manhã né com uma bezerrada boa de qualidade né patrão são quantos? 16 16 aí gadim bacana nessa manhã né olha aqui que bonito olha aqui 16 tudo num padrãozinho só né e o preço é o mesmo? 2.600 pra levar o lote completo né 2.600 reais aqui ó tudo o que? entre 5 a 6 arroba por aí né arroba é ajeitada ainda né dá ajeitada aí ó bezerrada boa e de qualidade nessa manhã aqui na cidade de bezerro ó show ó a bezerrinha aí bezerrinha não é isso aí não é olha a bezerrada boa danada aqui nessa manhã aqui ó tem esse lavadinho bonito ó feira de bezerro tamo junto frente aí nessa manhã de sábado aqui na cidade de bezerro dois bezerrinho meloro a vaca ali nessa manhã aqui em bezerro e a gente segue pesquisando aí pra vocês aí pra o canal rei de amendoim 2.200 reais um pelo outro aí ó olha aí ó cheiro de bezerro nessa manhã a gente agradece a turma que acompanha o trabalho da gente nessa manhã aqui ó nessa manhã chuvosa aqui na cidade de bonito ó a bezerrada boa ó o lavadinho né lavadinho é bonito aqui ó olha aí ó olha aí o lote de primeira né mestre são quantos 8 e o preço um pelo outro 3.500 aí ó agora é rebanho de qualidade aqui ó nessa manhã aqui em bezerro e a gente segue em frente o pila tá com rebanho aqui vem aqui na feira 3.500 o lote completo né valeu minha joia a gente agradece tá vendo aí muito bem graças a Deus já teve negócio né já teve negócio tamo junto aqui nessa manhã na cidade de bezerro manhã bem bacana nesse momento aqui a gente agradece tamo junto bezerrada jovem né aí ó bezerrada bonita de qualidade de procedência são quantos são 10 agora é qualidade aqui ó veja aí as qualidades aí 10 animais de procedência primeira aqui na feira de bezerro nessa manhã aqui ó aí ó lote completo aqui nessa manhã há quanto irmão 2.600 um pelo outro aqui ó aí ó a gente agradece ao meu cupado aí ó veja as qualidades só aqui em bezerro bacana aqui nessa manhã aí canal rei da amendoim direto da cidade de bezerro tamo junto dá daí ó a gente agradece pedo que você se inscreva dê o joinha ajuda o trabalho do rei da amendoim continuar a gente tá sempre se deslocando e visitando as cidades vizinhas pra trazer conteúdo deixar você bem bem orientado dos preços nas cidades vizinhas do gado das ovelhas das cabras dos porcos também dos cavalos a gente agradece segue em frente lembrando que amanhã a gente tamo junto e misturado lá na feira do cavalo do meu cupado em Doca tamo junto convida toda a região bezerro nessa manhã ó aí garrotada de qualidade e procedência aqui nessa manhã aqui ó tem umas nuvias no meio tem um garrotão bonitão aqui ó pronto show olha aí vê que boi bonito de qualidade aí ó pequeno são a 3 mil reais né 3 mil e essa máquina ali bonitão é 7 mil reais vem aqui em Biseu procura teu nome teu nome o telefone tem nome é o 996 603822 olha aí ó esse garrotado nesse garrote boi esse boi bonitão aí quantos arroba esse boi? quero ir 22 nele 22 aí liga pro senhor né o contato? é o 996 603822 lembrando que a feira acaba aqui mas se ligar pra você você tem como desenrolar o negócio né valeu minha joia tamo junto Joaquim bom dia satisfação bom dia tem alguma coisa o que é que o senhor tá achando dos preços hoje aqui em Biseu tá normal tá bom tá normal né tá bom a rouba tá saindo o que? a 280 é dessa faixa assim nessa faixa de 280 e o inverno tem contribuído por lá tem tem lá é região de brejo tá bom lá o inverno tá riqueza tá riqueza né tá bem é lá em Saireia a gente manda um abraço é sítio de boa vista de Saireia lá o senhor compra sempre um gadinho aqui é um coisinho tá aqui solta na solta é pra solta pra repassar conta gordinha vende né é isso aí valeu minha joia a gente agradece o senhor tamo junto viu abraço quer mandar um alô pra alguém quer? por aqui lá Caruaru conhece pouca gente e é né o senhor é Caruaru né é então vamos mandar um abraço pra Saireia né Saireia tamo junto valeu meu compadre a feira de cavalo aqui na cidade de Bezerro olha aí ó já tá uma casa de cavalo nessa manhã vamos trazer um conteúdo aí pra vocês com os preços nessa manhã vamos junto cavalo aqui em Bezerro quanto é essa máquina aí patrão? rege e aí patrão forte e aí meu rege tudo bom? quanto? 1.500 escala do neto 1.500 o segundo? o segundo é uma deixa bem baixeira hum quanto? 1.000 1.000 essa meirada é de 900 a branquinha né essa é de 900 também 900 escala do lasão graú de 1.200 ô show 1.500 1.900 900 reais ok aí ó top de linha aqui ó aí ó feira de cavalo aqui na cidade de Bezerro nessa manhã feira de cavalo aqui nessa manhã de Bezerro aí ó cavalinho básico aqui pra pra o dia a dia tem uma égua aqui ó aí ó e a gente segue em frente aí mais cavalo aí à venda aqui nessa manhã aí ó ó os vaqueiros chegando aí na manhã opa aí ó 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 as imagens aí da feira de Bezerro aí de cavalo E a gente continuou por aqui Trazendo esse conteúdo aí pra vocês A vaqueira aí, a vaqueira é muito que chegou Mais um vídeo aqui da feira Ligado aqui na cidade de Bezerra A gente agradece, até a próxima semana Se Deus quiser Um abraço pra todos, a gente pede que vocês se inscrevam Antes de começar a assistir o vídeo Logo no início, deixe o joinha pra ajudar o trabalho Um abraço pra todos